Uma música romântica feita em 46, mas já naquela época, Dorival Caymmi já tinha uma influência, eu ouvia muito disco de música americana, até ele chegou pra mim, em 46 ele disse, eu disse, eu disse, eu fiz uma música pra você gravar, eu sei que você gosta de música americana, e ele fez uma música brasileira que eu considero, pra mim, uma das melhores que existe, e tem que se dar valor, porque foi composta em 46. Marina Morena, Marina você se pintou, Marina você faça tudo, mas faça um favor, Não pinte esse rosto que eu gosto, e que é só meu, Marina você já é bonita, com que Deus lhe deu, Me aborreci, me zanguei, já não posso falar, E quando eu me zango, Marina não sei perdoar, Eu já desculpei, muita coisa, Você não arranjava outro igual, Desculpe Marina, Morena, mas Eu estou de mal, E quando eu me zango, Me aborreci, me zanguei, Já não posso falar, Já não posso falar, E quando eu me zango, Marina não sei perdoar, Eu já desculpei, Eu já desculpei, muita coisa, Você não arranjava outro igual, Desculpe Marina, Morena, Morena, mas eu estou de mal, De mal com você, De mal com você, Eu já desculpei, 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 Obrigado.